Olá meus queridos sejam bem-vindos e vamos à receita para essa receita de ovo perfeito vamos iniciar aqui picando dois tomates e acrescente aqui meia colher de sopa de manteiga e adicione aqui os tomates deixe fritar um minuto de um lado deixe fritar um minuto de um lado depois vire e deixe fritar por mais dois minutos até eles amolecerem polvilhe meia colher de chá de sal meia colher de chá de páprica defumada e meia colher de chá de pimenta do reino agora eu vou acrescentar aqui queijo mussarela 60 gramas de queijo mussarela que eu piquei em quadradinhos tampe e aguarde o queijo derreter em torno de um minuto depois que derreter o queijo abra alguns espacinhos para colocarmos os ovos polvilhe mais um pouco de sal agora a gosto páprica defumada tampe e deixe cozinhar por mais um minuto ou dois minutos se você quiser a gema mais firme só pique um pouco de cebolinha por cima e se você tá gostando desse vídeo já curte aqui compartilha compartilha com aquela pessoa que gosta de receitas práticas porque com certeza ela vai amar essa daqui se você gostar do ovo com a gema mole ele já está no ponto se você quiser ele um pouquinho mais firme é só aguardar mais alguns instantes e vamos ver como ficou olha fica realmente maravilhoso bem, é isso espero que você tenha gostado até o próximo vídeo um abraço fiquem com Deus tchau 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 tchau